E esse negócio de solda, Jairo, você falou ali, é algo que a gente sempre escuta, duas perguntas que eu tenho pra vocês, tá? Eu escuto bastante sobre encher, né? Ah, enche o vira-brequim, comeu e tal, a gente enche. Nunca ouvi vocês falando sobre isso, mas essa é inclusive a razão da minha pergunta. E sobre nitretação, nitratação, nitretação, enfim. Queria que você falasse pra gente o que é esse procedimento de solda e qual é o posicionamento de vocês sobre isso. Sei que até tem, eu vejo uns cabeçotes lá que eu desacredito que vocês recuperam, velho. Mas conta pra nós ali o que que realmente, na tua opinião, é válido de soldar? Se tudo é válido de soldar ou se tem coisa que não vale a pena soldar? Na parte de cabeçote, eu particularmente tenho zero medo de encher superfície de cabeçote, entendeu? É uma coisa que eu realmente... Só que assim, o ponto que a gente joga muito no balcão da retífica quando tá tratando com o cliente, é tipo assim... Cara, o cabeçote do seu carro, pra pegar uma outra peça, é fácil de achar e não é caro. Então pra que que a gente vai gastar todo esse material, esse tempo, pra desenrolar isso? Então, a gente tenta deixar isso pra alguns carros que assim, é mais difícil de encontrar ou é muito caro de encontrar outra peça. Porque também não justifica você matar uma formiga com uma bazuca, né? Cara, isso é real. Por exemplo, o cabeçote do meu carro tava com a trinca e eu olhei o valor de fazer uma solda e falei... Vale mais a pena comprar um cabeçote novo. Eu não comprei um cabeçote novo, eu coloquei a Araldite no cabeçote. A economia é maior que você não compra... Essa menina não joga no meu time, não é pau, velho. Pelo amor de Deus. Tava demorando já. Ai, eu vou embora até a gente falou. Ela tava há muito tempo calada, galera. Mas enfim... 8 e 7, galera, olha lá, essa fera aí, bicho. Mas sim, é real, corroborando o que você falou, você vai ver o valor de uma solda em alumínio. Você vai ver o valor de um cabeçote novo e você vai falar, pelo amor de Deus, comprar um cabeçote novo. Exato, mas isso varia de cada caso pra caso. E na parte do virabrequim é a mesma coisa. Você tem um carro, às vezes, que é muito fácil de peça. Cara, você não vai mandar encher porque é custoso. Então a gente tenta deixar essas saídas pra realmente quando você não tem saída, entendeu? Que nem preparação. Preparação, eu falo que assim, você tem que ter um alicerce muito bom. Então assim, não é que talvez o virabrequim enchido não aguente. Mas você vai pagar pra ver? Você tá enfiando umas bielas caras, você tá enfiando uns pistões caros, você tá fazendo um puta tronco caro. Ah, eu turbinei com o cabeçote trincado. Você tá com um prédio montado lá de 20 andares e uma coluna danificada. Você vai soldar aquela coluna? É. É uma aposta. É uma aposta. E se você, né, só ganha na Mega Sena, quem joga, né? Exato. Pode ser que você dê sorte ali. Um dia você dá tanto azar que você ganha. Só que se você não ganhar, você não vai reclamar que o bilhete é premiado. Ah, não. Mas se der errado, você vai me bater na minha porta e falar, ó, deu merda. Exato. Exato. Mas são coisas assim. Então, em linhas gerais, cabeçote pega solda normalmente. Sem medo. Sem medo. Não existe um material mais gostoso de soldar do que alumínio. Beleza. É uma delícia. Tirando aqueles motores, até uns motores muito antigos, que parece que o alumínio era muito safado. Antimônio ou então... Não, não. Tô falando dos fiazinha mesmo, sério. Ah, sim, é. Você vai soldar o cabeçote, ele fica cheio de furinho e tal. É um material meio contaminadão, assim. É, mas é daquela época lá, sabe? Entendi. Mas você pega uns cabeçote mais novos aí, que você faz uma solda, depois você vem e faz um trabalho, um acabamento. Ninguém vê, cara. O cara tem que ser dono de retífico. Falar assim, ó, existe uma gota de solda aqui. Aquele fato que você me mostrou lá, por exemplo. Dependendo do que o cara faz ali, o cara só conhece porque ele sabia que ali existia um defeito. Sim. E agora não existe mais. Sim. Então, assim, vira brequim, por exemplo, é um troço que é cagada. Então. Não é que é cagada. É que assim, cara, por exemplo, você tem um E888. Pode botar tudo a perder. Um investimento, você botou uma grana lá, pode tudo a perder numa fala dessa. Você tem um E888. Traz lá na retífico. Ah, meu vira brequim tá zoado, não sei o que. É um vira brequim que hoje tá ficando difícil de achar no mercado, em medida boa. Certo? Eu vou te olhar pra você e falar. Onde tá esse vira brequim? Ele tá no Atiguã ou tá no GTI? Tá no GTI. Compra outro. Tá no Atiguã. Vamos encher. O cara não vai dar pau, né? A Atiguã tem remap lá da CF Performance? Não. Então vamos encher. Entendi, entendi, Jaram. Você tá entendendo? Fica tranquilo. Eu vou te pegar na curva também, Jaram. Da mesma forma. Olha que eu faço de gol pra caramba. Saúde. Então, esse é o cara que aí olha e falou assim, nossa, é uma menininha, ela não vai pisar, né? Já viu o vídeo de uma pilota de drift que ela vai fingir que vai tirar a carta da escola? Eu já vi, isso é fantástico. Nossa, esse vídeo é muito bom. Esse vídeo é muito legal. Eu fico imaginando a minha filha, depois que ela pegar a carta de motorista dela e ela começar a desenvolver os neurônios. Vai querendo ir pra faculdade de Silverado, né? Meu amigo do céu, velho. Aquela menina é... Ela vai virar terrorista, velho. Faz parte. A gente tem que fazer umas palhaçadas, né? Na juventude. É que ela faz.